Olá, aqui é o André Luiz do vendadesoftware.com.br e eu quero convidar você para participar comigo do ERP Summit, o maior evento da América Latina de software e gestão que vai acontecer em São Paulo no dia 16 de abril. Eu vou mostrar que você não está sozinho para enfrentar os desafios de implantar uma área comercial e ter uma equipe de resultado, porque, na verdade, você vai sair desse evento entendendo por que o seu maior concorrente são empresas que sabem vender bem e atendem muito bem a carteira de clientes. A gente se vê lá!